E salve, salve galera! Boa tarde, olha, de um rolê da gente na Paraíba A gente tava na Pedra do Touro E aí a gente veio parar, no rio Paraíba A ponta ali em cima E eu acho que vai rolar um banho aqui, será que vai? O João Vitor tá ali sacando E aí, João? Vai rolar um banho aí? Não, vou pra casa Vai pra casa, ele já tá peidado já, quer ir pra casa O Matheus ali Acho que a gente vai tomar um banhozinho Não sei, vamos lá, vamos dar uma sacada Acompanhe esse vídeo até o final 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 E agora vamos tomar um banhozinho Vamos nessa Quem vai, levanta a mão Todo mundo Tá um calor da bexiga aqui E fomos presenteados com o rio Paraíba Vamos nessa A água tá geladinha E é gostosa assim, vamos lá É isso aí, galera! Quando vim na Paraíba Para aqui nessa ponte Entre Queimadas E Barra de Santana Aqui, ó Ponto Paraíba E o rio Paraíba aqui, ó O rio Paraíba presenteando a gente Com esse belo banho É isso aí Companhe esse vídeo até o final, beleza? Daqui a pouco a gente fala Vim ao dom Brasil, mas em mais massa Mãe Vim E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É isso aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto